Ele é querido, atencioso, é a esperança para o nosso povo O doze disparou, 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 o homem disparou pra governador Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara, todo dia tem jeito Rolando é pro lado dele, não tem jeito, é ele que o povo quer É o nosso governador, pode botar a fé É garantido, tá na cara, é o doze, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito, é ele que o povo quer O Everton governador e pode botar a fé E parará, papá, no doze eu vou votar Parará, papá, no doze eu vou votar É o Everton agora, e no doze o povo vota E parará, papá, no doze eu vou votar Parará, papá, é doze, é doze, chegou o nosso governador É o Everton, e segura meu preto Que foguete não tem ré E o homem disparou O doze disparou É o Everton